Um homem de 59 anos, ele foi preso, suspeito de estuprar uma criança aí. No mês de março de 2016. Segundo a polícia, a vítima tinha 10 anos na época do crime. O suspeito ameaçava, algemá-la e dava beliscões. É. Aí vai, enquanto tô conversando aqui com as mulheres que noticiam. É constrangedor também. Pra nós outros homens, conversar sobre esse tipo de situação asquerosa, que insiste em acontecer. Doi a pó que é o Chuí, infelizmente é uma constante na nossa região. Vale destacar, ao menos que tenha sido denunciado, as pessoas estão sendo pelo menos presas, né? Ivan, boa tarde pra você. Com certeza, Nico. Boa tarde pra você também. Boa tarde a todos que estão assistindo ao Balanço Geral. Nós que estamos inseridos dentro de um contexto de sociedade, claro, temos repúdio a esse tipo de situação, né, Nico? A gente preza pela ética e por tudo que deve acontecer dentro de um grupo social. Não esse tipo de notícia que a gente vai passar agora aqui no Balanço Geral, que, infelizmente, a informação que a gente tem é que, de fato, este homem de 59 anos, ele é suspeito de cometer um estupro em um churrasco. Mas ele foi preso ontem, durante uma blitz aqui, feita pela Polícia Militar Rodoviária, em Governador Valadares. De acordo com as informações que o jornalismo da TV Leste teve acesso, o estupro teria acontecido em um churrasco, há sete anos atrás, há sete anos, né, no já distante ano de 2016. A vítima, à época, tinha 10 anos de idade. Ainda de acordo com o registro policial, o boletim de ocorrência, o investigado teria ido até a sala onde as crianças brincavam, neste referido churrasco, e colocado a mão nas partes íntimas da vítima. E também obrigado a criança a acariciar a parte íntima, o órgão genital dele. Ainda de acordo com as informações repassadas pela PM, este suspeito algemou e também ameaçou e biliscou a vítima, Nicoméde. Outras crianças que estavam no local onde tudo aconteceu, confirmaram à Polícia Militar que realmente houve o abuso sexual. Nico, este homem preso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil Regional, aqui de Governador Valadares, e agora está à disposição da Justiça. Sete anos depois, tardou, mas não falhou, está preso este homem suspeito de estuprar uma criança que, à época, tinha 10 anos de idade, Nicoméde. Lamentável. Lamentável. E o processo chamado lá no direito processual é marcha pra frente, né? É, vai. Ah, mas tem muito tempo e nada. As diligências estão acontecendo. É, juntando aqui uma pista aqui, outra colar, o investigador aqui, volta no delegado, o delegado faz a diligência, vai no Ministério Público. Estamos achando que tem alguma coisa aqui. O Ministério Público manda lá o pedido pro juiz pra autorizar a gravação, o grampo telefônico. Vem a degravação, escuta, não escuta, e vai andando. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Ah, mas vai prescrever o crime? Vai nada. Vai não. Vai prescrever nada não. Tá aí, ó. Agora é responder. Que covardia, né? Constantes aparições de casos assim aqui no Balanço Geral, né? Aqui não, aqui a gente noticia, né? É. Obrigado, viu, Valanço?